É acho que cê fez besteira O que veio fazer aqui? Não quero nem te ouvir falar tanta besteira Já deu seu tempo, pode ir Vai pra casa refletir depois de tanta bobeira Um passeio final de semana No barzinho só na cana pra te esquecer Andei de boteco em boteco Afogando as minhas mágoas sem saber O que fazer? Ouvindo os modão doído Engradado de litrão e os banheira tipo Foi rique e rede até morrer Só fui embora depois que eu ouvi É que a minha vida não tem graça sem você O que veio fazer aqui? Não quero nem te ouvir falar tanta besteira Já deu seu tempo, pode ir Vai pra casa refletir depois de tanta bobeira Passeio final de semana No barzinho só na cana pra te esquecer Andei de boteco em boteco Afogando as minhas mágoas sem saber O que fazer? Ouvindo os modão doído Engradado de litrão e os banheira tipo Foi rique e rede até morrer Só fui embora depois que eu ouvi É que a minha vida não tem graça sem você Passeio final de semana No barzinho só na cana pra te esquecer Andei de boteco em boteco Afogando as minhas mágoas sem saber O que fazer? Ouvindo os modão doído Engradado de litrão Foi rique e rede até morrer Só fui embora depois que eu ouvi É que a minha vida não tem graça sem você É que a minha vida não tem graça sem você